A segurança cibernética é cada vez mais uma preocupação da nossa era, das empresas, dos nossos governos, da nossa própria casa. A pensar nos perigos que a dependência da internet cada vez mais desenvolve, a Agência da União Europeia para a Segurança das Redes e da Informação tem em curso um exercício que acaba de entrar na segunda fase. O diretor executivo da ENISA sublinha a ocorrência de ciberataques criminosos ao ver nas notícias o roubo de contas bancárias e de outras informações privadas. Temos visto também outros ataques a redes fiscais e até ataques políticos, como na Estónia ou na Geórgia, há alguns anos. Portanto, esta é uma ameaça real e o que estamos aqui a fazer é preparar a Europa para que nos possamos defender por nós mesmos, afirma Udo Helmholtz. Numa altura em que há notícia, por exemplo, os supostos atos de pirataria informática na campanha presidencial norte-americana, prolegada à ação russa, o português que lidera a administração da ENISA sublinha a importância de se reforçar o orçamento e a equipa da agência. Paulo Empadinha garante que a ENISA o vai pedir aos Estados-membros, porque o que é feito nesta agência é crucial para deixar a Europa preparada e pronta a agir para algo que pode acontecer muito em breve. O correspondente da Euronews em Atenas conta-nos que a Europa está a preparar na Grécia a sua própria firewall, isto é, o seu próprio escudo protetor contra o cibercrima. Mais de um milhão de pessoas lutam aqui em Atenas e por toda a Europa contra ataques cibernéticos. São simulados processos que requerem alta rapidez, um alto nível de conhecimentos e uma enorme e efetiva cooperação.